Covid-19. Tem 35 anos e trabalha numa empresa informática. Regressou de uma viagem recente a Madrid, tinha ido visitar um amigo. Começou a tossir três dias depois do regresso e ficou com febre ao sexto dia. Ligou para a Saúde 24, foi aconselhado a permanecer em casa e evitar o contacto com outras pessoas enquanto aguardava novas instruções. Foram acionados os mecanismos para levar o João ao hospital. O Inem foi buscá-lo. Fez o teste e cinco horas depois confirmou-se. Era um doente com Covid-19. Nos seis dias que tinham decorrido desde que regressou de Madrid, não teve sintomas acentuados. Mas tinha já infectado três pessoas e dado origem a vários outros casos de transmissão secundária. Tentou rebobinar o seu percurso nessa semana. Regressou uma terça-feira e foi trabalhar quarta, quinta e sexta. Foi sempre de autocarro. No emprego sentou-se ao lado de dois colegas com cerca de um metro de distância entre cada computador. Vários colegas já tinham começado a aplicar gel desinfetante nas mãos com frequência. João começou por fazer piadas com os novos cuidados que se multiplicavam à sua volta. Depois foi lentamente começando a fazer o mesmo. Almoçou com colegas do trabalho três vezes. Foi ao cabeleireiro. Foi duas vezes ao supermercado. Foi uma vez ao ginásio. Esteve numa esplanada com amigos. Esteve num jantar de aniversário no sábado. E foi a uma discoteca em seguida. Almoçou com os pais no domingo. Começou a tossir na sexta à noite. Tinha espirrado algumas vezes nos dias anteriores. Teve o resultado positivo ao teste na segunda-feira à noite. Passou o vírus a um amigo com quem saiu na discoteca. Que, por sua vez, contagiou a mulher. E mais dois amigos. Contagiou a mãe, que transmitiu o vírus ao pai e ao avô de João. Contagiou também uma pessoa no autocarro. Que, por sua vez, contagiou dois colegas de trabalho e um familiar. Os casos que podem tornar-se mais graves são o do avô, que tem 86 anos, e a mulher do amigo, que tem diabetes. A mãe também é um caso que recomenda especiais cuidados, porque tem mais de 60 anos e problemas respiratórios. Assim que foi identificado como caso positivo, delegados de saúde pública da Direção-Geral da Saúde começaram a traçar a possível cadeia de transmissão. A família ficou imediatamente em vigilância. Uma semana depois do teste positivo do João, começaram a ter sintomas. Na verdade, a Direção-Geral da Saúde só conseguiu traçar uma cadeia direta com os contactos identificados pelo João. Não havia qualquer relação ao registro de proximidade com a pessoa infectada no autocarro, que iniciou outra cadeia de transmissão. No momento em que o contágio passa a ser comunitário, torna-se cada vez mais difícil reconstituir as cadeias de transmissão e o vírus ganha vantagem. Música Música Música